Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Anjos Começando mais um vídeo agora no canal Não sei se vocês estão ouvindo direito aí Porque começou um vento do nada agora Estou indo ali na casa de um brother Treinar na hora que começa o domínio que eu Já estou tomando um energético Monster E vão fazer aquele treinão Construidor Acho que vai ser ombro Então vamos continuar acompanhando aí É meio legal que estou sem máscara Mas já vou botar E ser gabineta é mais Olha aí Chegando Com o cara que vai passar o treino hoje Tá nóis E gravando um vlogzinho aqui Esse aí Cachorro caiboso E ainda não gostou que estou filmando aí Ah, está filmando? Claro Estou com medo aqui de Ser mordido Futebol E E Ele pula só Ele vai querer fazer festivo Essa pequenininha Essa pequenininha é bem melhor Ela não tem nem dente Aí ó Madimbu 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 O nome do cachorro Do solo Da casa Aí Tem uma academia clandestina Que nem lá do Oscar Aí ó Barrinha Tem uns negócios Vamos dar ali Esse cachorro Muito louco aqui Madimbu É Isso aí ó É É É Como tá fazendo a academia dele Tem um pneu ali Isso aí é meio coisa de grafiteira né Mas É É É É Então rapaziada Não sei se eu vou conseguir fazer Muito bem o treino Porque Domingo Fui fazer um exercício de tríceps Deu um estalo E endureceu o pescoço Não conseguia mais nem virar Para os lados Mas daí agora Como eu já fiz uns alongamentos ali Estou sentindo menos Mas acho que Ainda vai atrapalhar um pouco no treino Mas vamos dar igual Então rapaziada O Hugo vai puxar o treino hoje Quero fazer um negócio de fio então Que vamos ver como é que é Cada lugar que o cara vai O cara faz um treino Feliciado Vou dar uma aquecida no manguito aqui Porque meus homens são tudo Arrebentados Você tem que treinar onde esse treino? A pior que eu tenho que treinar Fazer duas, três vezes na semana Que pesado né? Que pesado né? Aí improvisação máxima Primeiro de nadado ali ó Ah, botou uma fita né? Isso aí Isso aí Um W agora Um lateralzinha Se meu pescoço não ficar todo torto Talvez não ficar mais Um lateralzinha Se meu pescoço não ficar todo torto Se meu pescoço não ficar todo torto Um lateral de novo É isso aí É isso aí Vamos improvisando com o que tem aí Não dá Não dá O Hugo já fez a dança do frango ali Baixou o peso Pura Eu quero ver Vamos ver Vamos ver Bora Agora Agora Eu tenho que sumir Aqui pra câmera Ó Vem ó Vai tipo As quatro treinos Ele vai começar a puxar a mão Você tirando o chão Ele começa a puxar a mão É Puxa ele Puxa ele Tá Chegou? É É É É Vai fazer agora Desenvolvimento Aqui ó Vitagem Ó lá Puxa aí Deixa uma camiseta Pra te dar uma toda a gente Como vai Bora Aqui não vai meu Dizinho Bota minha Sujar todo o banco Foi para o novo, foi para o cara. Mas só para o mundo estar vendo aí. Estava dizendo que estava sempre queimado por perto. E vai dizer assim começa. Vamos fazer agora uma armada alta e aberta. Descubri para o senhor. Um pouco de tapete. Isso aí. Desapar. Vai ter que ser. Ligidinho tem aquele ali ó. Está no chão. É, a primeira vez que eu peguei ele não. É, até a pressão ele é bom. Está mais pesado que a mim ó. Não tem mais que eu entendo isso aí. Imagina fazer um outro exercício aqui ó. Estou fazendo um... Vai mais um pouco. Vai mais um pouco. Sério. Vai mais um pouco. Vai. 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 Aí a competição. e faz mais com miguelitos. Quanto? 22. Boa noite! Não, não, não é? Não, não. Sai, mano! Sai! Sai! Você é a personagem de ver o outro lado. É isso aí. Aí, vencedor, cara, 25, peitoral blindado. Como se sente com essa derrota em casa aí? Não, cara, eu vou ficar mais forte, mais forte. Na minha defesa, nos treinos eu faço menos cinco. Eu tô falando com o nosso treino de vidro. É, claro. Com a câmera, a prisão da câmera. Então é isso, Grisado, espero que tenham gostado do treino aí. Valeu, obrigado por ter feito. O Ruco, sigo ele no Instagram lá, como é que tá no Instagram? Ruco.neta, tu não é neta que põe. Isso aí, me segue também, e eu tô no treino que antes. Tamo junto, até o próximo.